O coração cortado de piole é como um cavalo amansado sem jeito Descuida vivente que o tombo é feio se a paixão corcoveia no rodeio do peito Descuida vivente que o tombo é feio se a paixão corcoveia no rodeio do peito Descuida vivente que o tombo é feio se a paixão corcoveia no rodeio do peito Descuida vivente que o tombo é feio se a paixão corcoveia no rodeio do peito Já se perde o rodeio quem não que anjo de encontro seu caminho Nossa senhora me atenta ou laçar minha breta Pra enfeitar o meu menino Já se perde o odeio quem não que anjos de encontrar o seu caminho Nossa senhora me atenta ou laçar minha breta Pra enfeitar o meu livro E nem já dá de sonho, tem como o meu rio dores, ele é assim De uma flor sem marinho, coração corporeio, amor e até pra mim E nas provas do amor sempre eu tenho uma flor sem ter medo do receio Pra que se tenha depois numa vida, dois saudades de um rodeio Pra que se tenha depois numa vida, dois saudades de um rodeio Só se perde um rodeio quem não tem longe de encontrar o seu caminho Nossa Senhora me atenta, vou laçar minha preta Pra enfeitar o meu ninho Só se perde um rodeio quem não tem longe de encontrar o seu caminho Nossa Senhora me atenta, vou laçar minha preta Pra enfeitar o meu ninho Só se perde um rodeio quem não tem longe de encontrar o seu caminho Nossa Senhora me atenta, vou laçar minha preta Pra enfeitar o meu ninho Só se perde um rodeio quem não tem longe de encontrar o seu caminho Nossa Senhora me atenta, vou laçar minha preta Pra enfeitar o meu ninho Nossa Senhora me atenta